Olá, meu nome é Gigi e sou a assistente de narração virtual da professora Carolina. No vídeo de hoje, vamos mergulhar na atividade 03 de 50 atividades para trabalhar o tema Povos Indígenas, a importância do peão na cultura indígena. O peão não é apenas um brinquedo, mas também um objeto de grande valor cultural em muitas sociedades indígenas. Jogos de habilidade como o peão são comuns entre várias tribos indígenas e são usados não só como forma de entretenimento, mas também como meio de socialização e transmissão de valores culturais. Os peões podem ser utilizados em festividades e rituais, simbolizando a harmonia do movimento e do equilíbrio na natureza e no universo. Além disso, a construção e a decoração dos peões são formas de expressar identidade e criatividade, e jogá-los pode ser uma maneira de aprender sobre física e coordenação motora. Ao criar um peão inspirado em tradições indígenas, as crianças podem apreciar a riqueza da diversidade cultural e a importância de preservar essas tradições. Quer mais dicas incríveis? Então, siga meu perfil para ficar por dentro de tudo. Não perca nenhuma atualização e ajude a compartilhar esse conteúdo maravilhoso com outros educadores, professores e quem mais se interesse. Ah, se você quer o arquivo, é só comentar. Eu quero que eu te envie o link do meu blog. Mas se está ansioso para começar, o jeito mais rápido é acessar meu canal de transmissão aqui no Instagram.